E aí galera, vou compartilhar com vocês aqui mais uma retexturização para o seu GTA San Andreas. Aqui uma área que eu acho que é o Est L.S. Alley, eu não sei a pronúncia, mas foi feita pelo nosso parceiro do canal, o Ryzen. E eu vou estar demonstrando para vocês agora. A localização dessa área nova retexturizada é bem aqui nesse pequeno quarteirão, bem aqui. Este é o local. Então, daqui da Grove City você pode sair de boa aqui, da casa do CJ, pega um veículo aí. Vou pegar aqui o Infernus que o Ezequiel fez. E vamos até lá. Vou demonstrar aqui no GTA San Andreas totalmente original aqui, sem modificação nenhuma. Para vocês verem como fica essa nova retexturização aí. O pessoal já conhece. Quem segue o meu canal já conhece, não preciso estar explicando. Que é estilo ao projeto Insane, Insane e tudo mais. Então, tá aí ó. Olha aqui o quarteirão. E você já pega bem de frente com ele aqui. Olha só que top essa área. Então, aqui no mapa, ó. Bem exatamente aqui mesmo. Imagine se toda a San Andreas fosse nesse estilo de texturização, né? Ia ficar muito top. Mas também o tanto de tempo que iria demorar. Então, tá aqui ó. Isso aqui é pra vocês terem uma noção de como seria se pelo menos a Grove Street, a Los Santos, a área aqui de Los Santos, fosse totalmente retexturizada neste esquema aqui do Ryzen. E olhem só. E como eu sempre falo aí nos meus vídeos, eu gosto de reparar bem nos detalhes. Olha como, por exemplo, o piso quebrado. Detalhe, ó. Para esse piso quebrado. Você tem a textura. Dos, vamos dizer, azulejo do piso aí. E onde está quebrado, além da textura, você vê o cimento. Também, ó. Uma textura sobre a outra seria. Não sei como é que ele trabalha com esse daqui. Porque... É só com ele lá mesmo, tá? Eu também não vou ficar procurando saber, mas... Porque senão vai levar tempo aí, ó. Mas o esquema, para quem já manja de texturização aí, né? Igual o Ezequiel ensina até fazer. Tem um vídeo tutorial lá. No canal lá do Ezequiel, que fez o projeto ensino que ensina, né? Ele se baseou assim. Então, olha só. Isso que é muito importante. Isso que chama atenção é esses detalhes. Não sei se isso adiciona muitos polígono. Fazer isso aí. Para... Para o GTA ficar pesado, né? Às vezes pode até ficar acabando pesado o GTA, devido aos polígono. Aí, mas... Fica muito bonito, ó. Olha aqui o outro piso, ó. Olha aqui também. E é diferenciado, ó. Não é repetitivo, ó. Os quebrados da... Do azulejo, ó. Isso é muito importante, ó. Aqui, ó. Rachado também, ó. Ficou muito top, ó. Ele trabalhou, então, minuciosamente, ó. Nesse piso quebrado, olha só. E a textura é... Parece ser em HD. Aparenta ser em HD. Deixa eu tentar dar um zoom. Olha só aqui, ó. Esses detalhes. Olha isso. A sujeira, né? Do piso quebrado, ó. Que tem lá dentro. É muito importante isso. Eu acho muito da hora, ó. Detalhe nas paredes aqui. Sujeira. O teto também, alta definição, aqui, ó. Tudo muito bem colocado. Tá? A calçada ele não mexeu. Ele só mexeu mais aqui a área desse quarteirão. Olha só. A alta definição das janelas, ó. A imagem. Aqui a... Um negocinho de jornal. Aqui a caixa de jornal. Olha só. O jornal lá dentro, ó. Como tá bem trabalhado. A estrutura de 3D. Olha detalhes. Muito bem detalhado. Ele tá fazendo um trabalho bem minucioso mesmo. Não é... Não é algo assim tão simples de se fazer, não. Lixeira redondinha, tá? Mas não tão redonda pra não ficar cheio de polígono aqui. Olha aí. Você vê que tem uma quadriculada aqui no azul, ó. Tem que manter leve também, né? Para o seu jeito que ela não ficar tão pesado, ó. Mais detalhes, ó. Nas bordas das paredes, ó. Chão rachado. Já muda também. Sujeira, ó. Isso que é legal. Esses detalhes realistas. Sempre variando, ó. Olha aqui, ó. Mais detalhes aqui. Sempre varia. Ele não fica repetindo. Que nem a sujeira da parede aqui, ó. Parece que... É... 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 É uma parede inteira e sona. Não fica repetindo. A textura, né? Ela varia, ó. As colunas, você vê que não tá repetindo tanto. Fica bem variada a sujeira os buracos da tinta. No máximo que varia são... Pode ser esses... Essas sujeiras aí, ada, né? Que é para demonstrar papéis colados. Já velhos, antigos. Nessa... Nessa Sputnik aqui. Essa Sputnik eu acho que é do Props que eu já postei aí de GTA V. Vocês pesquisem aí no... No meu canal aí no YouTube. Props de GTA V. Baio Oliveira que vocês vão achar aí novos objetos aí. Aqui temos aqui uma... Uma área aqui de estacionamento que ele retexturizou, né? Até o... Licor aqui tá retexturizado. Olha como parece bem realista isso, ó. Olha como tá bem realista. Olha detalhe pra... Quando a chuva pega no metal, o metal começa a enferrujar. Olha aqui, escorrendo laranja. É trabalhado... Muito bem nas texturas, ó. Ele trabalha muito bem. Aqui, ó. Sujeira, ó. Tá chuva, escorre, ó. Então tem textura certa pra cada canto, tá? Não é pegar qualquer textura e colocar. Um asfalto aqui, um chão, uma parede, quebradiça. O que é isso aqui? Tá. Vamos ver por aqui. Daqui a pouco eu venho aqui no quarteirão. Porque esse daqui tá muito bem trabalhado. E uma coisa que eu gosto muito no projeto do Risen, que eu admiro muito, são essas pichações que são únicas dele. Porque ele tem um estilo de texturizar. Ele coloca a pichação muito bem colocada na textura. Por cima da textura aqui, onde ela fica parecendo que é real da parede. Como você pode ver aqui, não é igual a pichação que já tem aqui em algumas texturizações que o pessoal faz aí, ó. Que nem essa daqui da Grove Street, a pichação. Você vê que é uma textura por cima de outra. Aqui não. Aqui essa pichação, você vê esses riscos que são as rachaduras da parede passando pela pichação. Onde demonstra que realmente está na parede. Você vê as rachaduras, os buracos na pichação. Isso que é um detalhe muito importante dele. Olha aqui, ó. Tá? Não é aquelas pichação colada por cima. Então você vê os detalhes da sujeira nas pichações. Como se realmente ela tivesse sido feita na parede, ó. Isso é uma marca registrada dele que eu gostei muito, né? Ele sempre faz isso. Eu já falei nos outros vídeos dele sobre esses detalhes, das pichações. Ficou muito bom, ó. Olha só essa parede, ó. Ficou perfeita, né? Ele colocou direitinho. Vegetação, também, ó. Bem bonitinho. Tá? Bem diferenciada. Não fica repetitivo. Igual a do Sanders original, que é bem repetitiva. Olha o portãozinho aqui, ó. Olha o detalhe dos adesivinhos aqui, ó. O pessoal cola, né? De conserto de portões. Portas e tudo mais, né? Eu comecei olhando de frente e dá pra ver um cadeado ali, ó. Tá? Tá boa. As janelas também, que são texturas em alta definição. Eu não sei aonde que ele consegue essas texturas, mas olha. Muito boa. Você vê até alguma coisa através da janela ali, ó. Dá impressão que é vidro mesmo. Olha só as texturas em LOD, ó. Que ele também fez, né? Para essa área, ó. Tem LOD, né? Que ainda tá sendo recarregadas, ó. Quando você vê bem de longe, ó. Olha só. Ele fez bacaninha também, ó. Mesmo estilo, ó. Porque essa daqui é a textura que você vê de longe, né? Quando tá em LOD. Aí quando você chegar perto, você vê bem nítido. Isso vai ter também aí, ó. O kit está muito perfeito também. Ó a textura aí, a propaganda em alta definição. Bem no estilo de GTA V mesmo. Tem bastante dessas tipos de propagandas aqui, ó. O portão. Mais fichações aqui do outro lado. Uma vegetação aqui do... Textura de GTA V. Essas gramas. Por... Uma porta aqui. Uma parede aqui com a textura diferenciada laranja, ó. Essa lata de lixo. Não... É dele também. Tá muito bem retexturizado. As texturas aqui, ó. Ferrugem e tudo mais. O chão. Um buraco aqui no asfalto. E mais fichações, ó. Bacana, né? Os buracos no asfalto também não pode faltar. Que ele sempre coloca. Pra deixar os detalhes realistas. Não ficar algo monótono. Sujeira, tudo de GTA V, ó. Então, ó. Temos aqui um quarteirão. Que dá pra gente ter uma noção de como seria GTA San Andreas. Se fosse totalmente retexturizada em HD, né? Em alta definição. Nessas retexturização aí que o pessoal posta aí. GTA San Andreas retexturizado em HD. Que não vale nada. Esse daqui sim que se pode falar retexturização, ó. Olha só. Janelas, porta, ó. Um quarteirão todinho, ó. A porta em alta definição. Mais janelas. Aqui, ó. As lojinhas. As paredes que estão muito top. As texturas das paredes, ó. Tá muito realista. Muito realista mesmo. Olha. Olha essa porta aqui. Essa porta eu achei bem legal. A textura da porta, ó. Muito realista a porta. O vidro quebrado. Parece que dá até pra... Pra dar pra quebrar ali. Pra entrar nela. Olha aqui, ó. Alguma textura de GTA San Andreas que ele utilizou. Essa madeira do GTA San Andreas. Que ele pôs na janela. O cartaz soltando aqui. Olha só que legal. Muito bem feito. Olha aqui, ó. E por aí vai, ó. Vamos dar a volta aqui no quarteirão. Rapidinho. Pra gente ver como ficou. É aqui, ó. Na outra parte. Continua aqui, ó. Parede suja. Com os portões, ó. A lojinha aqui, ó. De taxis. Olha só. Eu acho que ele manteve até as propagandas originais de San Andreas mesmo. Ele só colocou texturas em alta definição. Eu não sei. Ou não. Deixa eu desativar. Você pode estar desativando, né? Se você adicionou pelo mod Loader. Foi tentar desativar aqui pelo mod Loader. Acabou, foi travando. Mas eu carreguei aqui de novo o jogo. No mesmo local. Pra vocês verem aqui a textura original. Como que é. Olha aqui. É o Gran Burrito. Ele trocou para Tacos. Mas olha aqui a textura original de San Andreas, né? Olha só como que é. A área original. Olha só que simplicidade. Você que está acostumado já com essa simplicidade, né? Aqui. Vamos ver se dá pelo menos para ativar. Opa, cadê? Foi ativar e também acabou travando. Mas já está aí, ó. A frente aqui. Totalmente retexturizada, ó. Bem diferenciado também aqui. As paredes. Olha, até tem a jornal aqui na janela. Olha só o pano. Que bacana. Cada parede com o seu estilo de rachadura. Que porra. E por aí vai. E é isso aí, galera. Beleza, então. Link de download na descrição do vídeo. Espero os 5 segundos aí para ajudar o canal. É muito pouco. Quase que não ajuda nada esse negócio de adfly aí. De links. Mas... É a única coisa que eu coloco aí também, né? Aí, espera os 5 segundos. Clica no botão fechar propaganda e já era. Faz o download direto lá para o link do autor no GTA Inside. Rapidinho. Coloca dentro do mod loado e já era. Vamos ver a noite como é que fica aqui. Vamos colocar aqui, ó. Olha só. Olha só que bonito que fica aqui a lojinha. Olha que legal, né? Parece uma lojinha mesmo. Ele colocou direitinho. Pronto. É o estilo de GTA V mesmo. Aberto 24 horas. Bem interessante, ó. A iluminação, né? Olha as cadeiras lá dentro. Olha como ficou perfeito, ó. Outro lugar que tem janela. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Está aceso. Olha ali, ó. Você vê a luz acesa lá dentro. Olha, ficou muito perfeito isso, hein? Aqui também. Muito perfeito. Você diminuiu o brilho do jogo, ó. Que está muito alto. Aí fica aquela escuridão realista. Depende muito do seu INB Series, ó. Olha esse vidro. Olha o vidro. Ah, parece que tem uma luz lá dentro. Que legal, hein? Isso é algo já original de San Andreas mesmo, né? As janelas ficam acesas à noite, né? Então ele manteve o estilo aqui, ó. Olha aqui, ó. E é muito importante também. Beleza, então, galera. Negócio com brilho alto. E já era. Olha só o detalhe aqui. Tem muitos detalhes nessas texturas aqui, ó. Dá pra ver até aqueles anões de jardim aqui, ó. No cantinho. Sabe no Project Insanity que tem aqueles anões lá perto da casa do lado do CJ, ó. Tem coisas aqui dentro, aqui desse portão. Muitos detalhes. E é isso, galera. Então... Faça o download aí e já era. Fui!